Oi, oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha como o Fran tá, a menina tá aqui, a gente teve que improvisar tudo aqui. Como vocês já viram aí no título, vem pintar comigo, já imaginaram aí o que é? Eu vim aqui com a minha filhota, meu povo, que é o desejo do coração dela, ela me pediu aqui, nós compramos esse tênis aqui, certo? E aí, como ela sabe que eu gosto de customizar, gosto de pintar, gosto de criar, e aí isso é uma terapia pra nossa mente, chama aí os filhos, chama os netinhos aí, até o povo adulto, os adultos vão amar essa ideia que ela teve, certo, meu povo? E ela pediu, mãe, faz aí, mãe, um verde, um cadastro verde, que vem todo branquinho aqui, esse cadastro, desse All Star, que a gente comprou e minha esposa, nós compramos, e aí ela pediu pra fazer um verde e um rosa, mas aí, os meninos também aí, já pode usar a cor que quiser, verde, azul, amarelo, azul, a cor que desejar, a cor que preferir, certo? E agora, ela disse assim, mãe, eu quero um todo colorido, mãe, ela tá aqui, ela vai me ajudar! Olá, povo lindo! É isso aí, meu povo! Hoje ela já vai me ajudar, nós estamos aqui, certo? A ideia Mara aí, que ela desejou fazer isso, então nós temos que dar atenção aos nossos filhos também, certo? Dê atenção aos netinhos, os desejos, né? Vale a pena demais a gente dar atenção e fazer isso com eles também, é uma terapia, é uma brincadeira até, certo? Temos água aqui, meu povo lindo, tá essa água aqui que a gente vai ter que ir lavando as mãos, porque vai, como vai ser, vão ser várias cores, né? Então a gente vai, pega o paninho também, vai enxivando, e aí vai dar tudo certo, passo a passo. Aqui estão as tintas que a gente escolheu, ela que escolheu essas cores, tinta de tecido, meu povo, certo? Tinta de tecido. Nós estamos aqui já com um cadarço, mas vai dar tudo certo. Não gruda na mão, lavou, pode, ó. A gente vai meter a mão na massa mesmo, literalmente falando. Quer dizer, não na massa literalmente falando, vamos meter a mão na tintura. Viu, meu povo? Então já deu tudo certo. Vamos começar, vamos começar. Vamos começar, não tem tempo a perder, pode ser aleatoriamente. Eu posso pegar, começar verde, ela pode começar qualquer cor que ela quiser, porque vai ser... Tá vendo aí, meu povo? Tá vendo aí, que mara? Ó, ó. E aí a gente vai, vamos que vamos aqui. Vamos que vamos. Chamei a ajudante aí, pro negócio vir de não ficar também muito extenso. E olha, já vou lavando aqui. Já vou lavando aqui. Já vou enxagando aqui, não gruda na mão. E vou aqui enxugando no pano. Já vou pegando azul, quero azul. Eu quero azul. Tá vendo aí, meu povo? Coisa boa, coisa maravilhosa, ó. Eu já tô botando, pode ser aleatoriamente. Não tem necessariamente que ela pegar a mesma cor. Não. Já vou lavando aqui também, meu povo, ó. Bora, menina! Que cor! O meu tá ficando bonito. Chama aí a criançada, meu povo. Chama aí. Chama a meninada pra fazer. Vamos de amarelo? Vou de amarelo agora. Vou de amarelo. Chama aí a meninada pra fazer, meu povo lindo, ó. Chama aí. Chama os filhos aí. Eu já tô na terceira cor. Já tô na terceira cor, menina. Bota isso mais pra cá, menino, pro povo ver. Viu, meu povo lindo? Que coisa que tá ficando, amarelo, ficar tudo colorido. Até tênis aí. Às vezes. Que o tênisinho tá até surradinho aí, menina. Menino, precisa ir pra festa pra aniversário. Tá aí. Pega esse tênis aí. Vamos feitar esse cadarço aí. Eu vou de lilás agora, viu? Vou de lilás. Pega esse cadarço aí. E vamos pintando aí. Ó, de tecido. Coisa maravilhosa. Tô, ó, menina. Traz a tinta pra cá. Tô aqui, meu povo. Olha que maravilha, ó. Lilás. Que coisa linda, ó. Eu comecei com verde e azul. Olha. Eita, minha querida. Ó, o tênis fica novo em folha. Eu tenho certeza. Eu falei, ó. Ideia da cabeça da minha filha. Certo? E aí, eu falei, vou trazer pro povo lindo. Que o povo lindo vai amar. O povo lindo vai gostar. Começou verde. Ó, meu povo, ó. Azul, amarelo. Já botei um lilás ali. Tá ficando marumé, menina. Tá ficando laça. Tá ficando bonito. Bota mais um tiquinho aqui. Nesse negócio. E aí, meu povo, o negócio vai ver que vai. Que coisa linda. Vai molhando a mão um pouquinho e vai botando. Né? Qual que é o que eu falto aqui, minha filha? Qual que é o que eu falto aqui, minha filha? Bota o verde. Bota o verde. Bota o verde. Coisa linda. Ó pra aqui, meu povo. Que maravilha. O tênis aí, ó. Se tiver surradinho. Menina, for pra festa, pro aniversário, o tênis vai ficar todo bonzinho. Todo bonito. Ó. Tô repetindo até o verde aqui. Mas aqui, ó. Você vai. Pode voltar. A cor que você começou de novo. E o negócio vai ficar trincando de bom. É. Já vou lavar aqui de novo. Já pode até começar a pegar de novo. Pode jogar no chão. E pode pegar outra ponta, meu povo. E começar de novo. Pode fazer isso. Viu? Eu vou botar, começar aqui a amarela agora, ó. Olha. O vidro não fica muito longo, menina. Olha que maravilha, meu povo. Olha que maravilha, ó. Já tô botando amarelo. Vamos? Bora terminar? Vamos terminar pra não ficar muito extenso o vidro? Já tô botando amarelo. Vou botar um rosa aqui, ó. Que o rosa nem entrou ainda, ó. No meu. Olha que rosa pink lindo. E esses coloridos servem pra menina, pra menino. Não tem isso não. Olha pra aqui, hein. Ó. Esse aqui o meu ficou amarelo e ficou. Isso já tá como? É, minha filha? Olha. Coisa linda. E eu vou botar o que agora? Vou botar esse lilás aqui também. Vou botar um lilás aqui também. Trinca de bom. O tênis fica novão aí. Esse a gente comprou agora. Mas mesmo assim você pode fazer e pode ir mudando as cores aí. Vai mudando as cores. Olha que coisa linda. Bora. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos partir. Não ficar muito extenso o vidro. Olha pra aqui, meu povo, ó. Olha pra aqui. Que maravilha. É uma ideia, é uma dica amarelo. Eu falei, não. Vou trazer pro povo. É ideia de adolescente. A gente tem que dar atenção. Não custa nada, meu povo. Custo-benefício aí, maravilhoso. Uma tinta guache que você pega aí, certo? E o negócio vai ficar trincando de bonito. Trincando de bom. Olha pra aqui. Vou botar outra amarela aqui de novo. E a gente vai botar pra secar. Certo, meu povo? Vai. Bota pra secar aí. E aí a gente vem. Já tem esse que você já vira aí. Pode ser uma de uma cor, outra de outra. Certo? Que vocês já estão vendo aqui o vidro. Vamos ver, de novo. Verde. Mais de dor. É verde. Verde. Verde na parada. Que coisa linda. E pode segurar aqui no mancho. Não tem nada, não. Coisa. Olha. Fica bonito. Vem pro verde. Tá vendo, meu povo? Tá acompanhando, menina? Bora. Bora. Tá terminando, minha filha? Ixi, falta muito. Viu? Bota a mão na tinta. Bota a mão na tinta aí. Vem a que tem mais aí pra começar a fazer. Pega esse rosa. Eita, que rosa. Esse rosa é muito lindo. Esse rosa aqui. É muito bonito. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido, minha ajudante de hoje. Eu falei, você vai fazer comigo. Porque eu não vou poder dar conta do recado aí. Sozinha, não. Então, bora comigo. Deixa eu pegar o lilás de novo. Esse lilás é muito lindo. Muito lindo. Não suja não, viu? Não mancha nada não. Só a roupa, né? Que você vai fazer aqui no cadastro, ele tem que pegar tinta mesmo. Certo? Mas aí você vai lá. O meu só falta quase, praticamente dois, viu? Duas coisas aqui pra ele pintar. Bora. Mais rápido aí. Porque qualquer coisa, a gente dá a pausa. Dá uma pausazinha e volta. O vidro também não fica muito extenso. Olha, meu povo lindo. Que coisa maravilhosa. Tem que ser mais rápido. Mais rápido aí. Coisa boa. Coisa maravilhosa. E Fran, olha, que coisa linda. Como renovou o cadastro, cadastro, né? Tava meio até surradinho esse daqui. Meio que enfermojadinho ali, o tênis ali. Eu peguei esse daqui que foi novo. Porque já tinha, já veio já no tênis já. Já veio. Eu terminei a minha parte. Eu terminei a minha parte. Vamos ver. Dá uma pausa pra ela terminar dela. Eu terminei a minha parte aqui. Olha, olha pra aqui. Tem cano de bom colorido, cadastro. Vão amar. Ou então, vamos lá que eu vou ajudar ela. Vamos ajudar? Vamos ajudar? Vou botar, só faltar uma aqui pra não dar pausa. Vamos levar direto. Não dá pausa pro povo lindo ver. Pronto! Terminou, meu povo lindo. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Pode soltar. Pode soltar. Olha que lindo. Que maravilha. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que estão dando pra pegar? Alô, tudo meladinha. Mostra a mão, filha melada. Ei! Olha, suja, menina. Bota a mão na tita. Suja tudo. É fácil, meu povo. Pode... A gente vai aqui, botar pra secar. Daqui a pouquinho a gente volta, vai colocar no tênis junto pra gente ver como é que vai ficar mais. E cá estamos nós, meu povo lindo. Já secou aí o cadastro, meu povo. Mostra aí, filhona. Mostra aí. Chega mais. Pra mostrar o povo lindo. Como é que ficou. Olha. Olha que encanto. Que beleza, meu povo. Que maravilha. Façam aí. A criançada vai amar, os adolescentes vão amar, os adultos vão amar. Que coisa mais linda. Eita, que belezura. E tanto colorido. Secou direitinho. Nós colocamos. Ela já veio mostrar. Então, era esse aqui. Né? Meu povo. E esse verde que tinha. E agora o coloridão. Lindão. Maravilhoso. Meu povo. Se inscreva no canal da Fron. Ativa o sininho aí, meu povo lindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, nós vamos trazer mais. Comente aí. Deixa o seu joinha ser ok. Certo? E fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho pra todos vocês. E foi um desejo também. Beijão no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.